Olá pessoal, boa tarde para vocês, tudo bem? Professor Bruno chegando com mais um vídeo do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo e hoje nós focaremos em três artigos, 258, 259 e o 260. Apesar de ter vários temas destes três artigos, o que nós vamos focar mesmo são as competências para aplicar penalidades. Então, muita atenção ao vídeo de hoje. Vamos lá? Muito bem, pessoal, falando então sobre os artigos 258 ao 260, nós começaremos, é claro, pelo começo, com o artigo 258. Mas antes disso, eu quero convidá-los a conhecer o nosso curso de questões comentadas inéditas para o Tribunal de Justiça de São Paulo, normas da corrigedoria e o Estatuto. Esse curso está disponível para aquisição no nosso site eleitoralcombruno.com.br. Passa lá, conheça o curso, eu acho que você vai gostar. O artigo 258 diz que o ato que demitir o funcionário público, o servidor, mencionará sempre, então é um requisito, a disposição legal em que se fundamenta. Ou seja, por que que eu estou demitindo esse funcionário? Seja uma demissão simples ou qualificada a bem do serviço público, eu preciso, portanto, mencionar o dispositivo legal que se fundamenta essa demissão. Qual foi a ofensa? Qual dispositivo legal que foi ofendido? Então, essa menção, ela é obrigatória, ok? Então, ela é obrigatória. O artigo 259 fala sobre, é para nós, dos casos em que nós teremos a aplicação da pena de cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Então, o servidor João, ele foi aposentado, só que posteriormente descobriu-se alguns fatos, que eu vou citar para vocês alguns aqui, que estão nesse 259, que vão fazer com que que haja uma cassação da sua aposentadoria ou da disponibilidade. Olha só quais são os fatos. Praticou quando em atividade falta grave para a qual é culminada nesta lei a pena de demissão ou de demissão a bem do serviço público. Então, alguma ação cometida quando ele estava em atividade que é grave e que a pena seria a de demissão ou demissão a bem do serviço público. Segunda hipótese, aceitou ilegalmente um cargo ou função pública. Também nós temos aqui uma hipótese de aplicação da pena de cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Terceiro, aceitou representação de estado estrangeiro sem prévia autorização do presidente da república. Veja que é uma proibição ao servidor aceitar representação de estado estrangeiro, salvo se há uma autorização prévia do presidente. E veja que aqui, houve o aceite, não houve a prévia autorização, portanto caça-se aposentadoria ou disponibilidade. Essa é a terceira hipótese. Quarta, praticou a usura em qualquer das suas formas, também é uma aplicação, uma possibilidade de aplicação da pena de cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. Tá certo? Muito bem, agora nós vamos para o artigo que até dá título para o vídeo de hoje, que é sobre a competência para aplicar as penalidades. Nós sabemos que o 251 enumera para nós que serão penas disciplinares à repreensão, que na lei 8.112 nós compreendemos como advertência, suspensão, multa, demissão, demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Quem vai aplicar essas penas? Eu vou mostrar para vocês hoje de quem é esta responsabilidade. Então, vejamos, pessoal. Será responsabilidade do governador do estado? Todas. Todas as penas é competência do governador. Ele pode, então, ele está ali imbuído, ele pode aplicar qualquer das penas. Secretários de Estado, procurador-geral do Estado, superintendentes de autarquia? Também. Todas. Chefes de gabinete até a pena de suspensão, ou seja, a repreensão e suspensão. Agora, multa, demissão, cassação de aposentadoria está aí fora. Então, até a pena de suspensão, até 90 dias. Lembrando que a suspensão, ela pode ser de até 90 dias. Só que será diferente, por exemplo, para os coordenadores, porque para os coordenadores, ele pode aplicar até a suspensão, só que é uma suspensão que se limita até 60 dias. E, por fim, os diretores de departamento e divisão poderá também aplicar a pena de suspensão, só que até 30 dias. Então, não se esqueçam. Só para a gente não poder esquecer. CGCODD. CGCODD, CG90CO60DD, que são os diretores de departamento, 30 dias. Nesta ordem. Tá certo? As demais penas, demissão, cassação de aposentadoria, governador, secretário de Estado, procurador, superintendente de autarquia, tá bom? Pois bem, havendo mais de um infrator, isso aqui já foi objeto de prova, e diversidade de sanções, a competência vai ser da autoridade responsável pela imposição da penalidade mais grave. Então, se há mais de um infrator, há uma diversidade de sanções, nós vamos inserir no rol de competência da autoridade responsável pela imposição da penalidade mais grave. Ok? Hoje, portanto, nós vimos até o artigo 260. Se você ficou com alguma dúvida, é só mandar pelo Instagram, arroba professor Bruno Eleitoral. Tá certo? Fiquem com Deus, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!